O governo ofertou 40 milhões de reais para comprar votos. O governo está ofertando cargos. O governo está acertando os deputados. Essa conversa aconteceu na reunião na casa do deputado. Não nos meça pela sua régua, rapaz. Não nos meça pela sua régua. Malcado porque estão se vendendo. Nós não vamos aceitar aqui. Boa tarde, senhores. Não tão boa tarde diante de ofensas como essa vindo da oposição. E como disse aqui o deputado do PSL, Daniel, realmente eles estavam acostumados com essas práticas. Mas não no nosso governo. Porque se há algum recebimento de recursos para votar a favor da Previdência, que prove. Porque nenhum de nós do governo, e eu entendo aqui perfeitamente a revolta do vice-líder do governo Medeiros, nenhum de nós recebeu um centavo por isso. O que nós queremos é uma Previdência que corrija essas distorções históricas que já ocorrem há muito tempo. E que nenhum governo teve a coragem para fazer as mudanças em que cortam na própria carne, como agora o governo Bolsonaro está fazendo. O que estamos vendo aqui é o retrato do que ocorreu ontem e nos outros dias em que houve o debate da Previdência por parte da oposição. Uma oposição que quer ganhar no grito, que está acostumada a fazer baderna. A turma da chupeta que vai à frente da presidência da CCJ para impedir a votação. E sabem que não tem voto para impedir essas mudanças que o Brasil está pedindo. Nessa não é uma política de governo, é de Estado para o Brasil voltar a crescer. Eu tenho certeza que a partir da aprovação da reforma da Previdência, o Brasil vai ter muitos investimentos, empregos novamente, e é isso que a oposição não quer. A oposição quer ver o Brasil agora pegando fogo, quer ver o Brasil derrotado para que eles possam voltar ao poder. E repito aqui, friso, ninguém ofereceu por parte do governo, e eu falo aqui como vice-líder do governo, nenhum centavo para aprovação da PEC ainda como admissibilidade na CCJ. A votação de ontem, ela vai se repetir na comissão e vai se repetir aqui também nesse plenário. Porque independente de terem parlamentares que não são da base, muitos que são do Centrão, e que têm consciência que o Brasil precisa dessa mudança, nós vamos fazer com que essa medida tão necessária, ela seja votada e aprovada nessa casa. E o governo Bolsonaro ficará marcado na história desse país, como governo que conseguiu restabilizar a previdência social, e fazer com que todos esses privilégios de distorções fossem corrigidos. Lamento profundamente a vergonhosa atitude da oposição aqui. Obrigado.